E aí pessoal, e vocês conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera no vídeo de hoje a gente vai falar desse que eu considero agora talvez o melhor ou o segundo melhor editor de vídeos para celular Android, pelo menos no que tande a potência. Esse aqui é um editor potente pra caramba com várias ferramentas e que lembra bastante em vários aspectos editores como o Premiere ou o After Effects para PC. Estou deixando o link dele como de costume sempre aí na descrição, mas infelizmente tanta potência tem o seu preço. Esse editor aqui só funciona em Androids acima do 7.1, eu verifiquei isso pessoalmente lá com o APK Editor, mas pode ser que você entre no link, entre aqui na Google Play Store, acabei vendo uma mensagem de erro, falando que seu dispositivo não é compatível. Eu não consegui achar nada oficial, mas parece que para esse editor poder funcionar 100% no seu celular, você precisa ter pelo menos 4GB de RAM, talvez 3GB funcione. Porém se você entrar aqui no link e não conseguir baixar direto da Google Play Store, eu estou deixando o APK exato daqui também, e você pode tentar instalar ele e ver se funciona. De qualquer forma, várias pessoas me pediram nos últimos meses para poder comentar desse editor, ele foi oficialmente lançado em 2020, e eu dou uma olhada nele aí, tinha achado meio complicado, mas eu esperei um pouco, e agora está na hora, queria agradecer a todo mundo que deu sugestões de dica para poder gravar ele, vamos parar de enrolar e abrir. Logo de cara, algo muito curioso, podem ver que ele foi feito com a Unity, que é um mecanismo responsável geralmente para criar jogos, tanto aqui para celular, quanto também para computador, mas os caras fizeram um editor de vídeo, eu sei, é meio estranho, mas vamos lá. Infelizmente ele está todo em inglês, eu vou clicar aqui em New, e o meu objetivo não é ensinar como você pode editar com ele, eu quero mais comentar sobre as principais funcionalidades, logo que a gente entra já é uma nave espacial, eu tenho aqui a opção de ver um tutorial, clicando aqui em algum botão, e eu também poderia vir ali direto e pular o tutorial, que foi o que eu fiz. De qualquer forma, assim que eu abro ele, como vocês podem ver, ele está de lado, mas se eu girar o meu celular, se eu deixar ele com a tela em pé, ele também funciona perfeitamente assim, eu não lembro de outro editor que tenha isso, talvez eu tenha deixado passar batido, mas é o primeiro editor que eu vejo que faz isso. Assim que eu entre aqui então, eu vou ter algumas configurações do projeto, se eu vou querer deixar em 30 fps, eu posso clicar para poder alterar isso manualmente, por exemplo, alterar para 60, alterar a resolução, aqui tem algo muito legal, cara, que eu já mencionei que eu gostaria de ver em outros editores, eu posso alterar a qualidade do preview, para não ficar travando a minha edição com vídeos muito pesados aqui, e nesse editor isso é bastante importante. Eu vou deixar aqui em pelo menos 50, mas isso daqui é muito útil para quem não tem um celular tão potente. Mesmo assim, esse app já exige bastante, então não sei se isso compensa muito. Enfim, tem um sistema aqui que eu vou comentar logo de cara para quem conseguir testar, ele funciona em espécie de abas, então se eu clicar em Project Settings, ele vai expandir essa aba, se eu clicar em 3D Settings, ele expande, e aí eu clico para poder expandir ou para poder retrair as abas. Para mim poder adicionar um vídeo logo de cara, eu tenho que clicar aqui no botão de mais, e eu tenho várias coisas para poder adicionar, infelizmente eu tenho algumas coisas que só vão funcionar na versão Pro, mas eu recomendo vir aqui em Mídia ou em Group, para poder começar a editar um projeto, e eu vou vir aqui em Vídeo logo de cara. Uma coisa interessante para poder mencionar é que ele não tem um sistema de pesquisa próprio interno do app, ele vai pegar algum outro aplicativo seu e te mandar escolher um vídeo, no meu caso aqui o meu gerenciador de arquivos padrão do celular. Eu vou importar a minha Open que está aqui, e ele realmente parece um pouco complicado, mas logo de cara eu já quero mencionar algo muito legal que ele permite a gente fazer, que é isso daqui de alterar qualquer propriedade do vídeo que você tenha, através ali de alguns keyframes. Isso está marcado aqui na sanção de Transform, então eu posso, por exemplo, alterar a posição, e se eu quiser, por exemplo, mexer o meu vídeo aqui, olha só, eu consigo e tal, é só clicar ali na parte de edição mesmo, e eu consigo fazer algumas edições, tem os botões de desfazer e de refazer aqui no canto, mas, por exemplo, eu posso clicar nesse relógio, eu cliquei no relógio, apareceu um tutorial, se eu clicar aqui para poder visualizar, ele vai começar a rodar o vídeo, mas eu já mostro isso aí melhor para vocês. O que importa é que essa seção aqui, quando eu cliquei no relógio, parece pra caramba ali, as ferramentas, por exemplo, do After Effects, lembra também um pouco do Premiere, e, por exemplo, eu posso clicar no botão de mais, vou criar um keyframe, e aí eu posso, sei lá, vir para cá, aí eu criei outro keyframe, e eu posso vir clicando com o meu dedo aqui embaixo, olha, para poder ver diferentes seções do vídeo, mas, como eu criei um keyframe, eu posso, por exemplo, deixar o marcador aqui perto, dar um play, e ele vai mostrar ali o vídeo se movimentando, isso daqui é muito poderoso, porque eu posso fazer isso para qualquer coisa, cara, então o tamanho do vídeo, a posição, posso fazer isso, inclusive, para efeitos, e eu vou mostrar isso daí já já, mas, de qualquer forma, eu também posso, depois que eu coloquei, por exemplo, vários keyframes, arrastar com o meu dedo, olha só, e eu estou apenas arrastando, e eu consigo selecionar várias propriedades de uma única vez, e aí, por exemplo, eu quero excluir todos os keyframes, ou, sei lá, eu quero duplicar eles, eu venho, seleciono, e isso daqui que eu estou mostrando são conceitos, para você poder aplicar em outras partes do projeto também, fora que, para quem gosta de animação, eu posso clicar aqui no ícone de curva, e eu posso vir aqui e criar curvas com esses keyframes aqui, para a animação ficar mais orgânica, ficar mais rápida e tal, para quem manja um pouco melhor deve entender, isso daqui é muito poderoso, como eu falei, eu consigo colocar isso em várias propriedades do meu projeto. Ok, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, é que eu vou vir aqui no botão de adicionar mídia, e eu vou adicionar, nesse caso aqui, uma imagem, mas o efeito vai ser o mesmo que se eu estivesse adicionando, por exemplo, ali, um vídeo. Acontece o seguinte, quando eu adiciono um vídeo ou uma imagem pelo botão de mais, ele vai sobrepor o anterior, então eu vou ter, por exemplo, ali o meu vídeo, em cima da minha imagem, ou seja lá o que estiver acontecendo. Para poder corrigir isso, eu tenho que clicar aqui em root, e aí eu tenho que clicar aqui para poder expandir a timeline de edição, novamente um tutorial, e os tutoriais aqui, eles funcionam assim, se você clicar no botão de play, vai começar a se reproduzir o vídeo, você pode ver mais ou menos como funciona, e também tem o canal oficial deles no YouTube, onde eles explicam um pouco melhor, aqui você pode dar play para poder visualizar, mas você pode pular o tutorial também, caso queira. Para poder corrigir isso que eu falei, de uma imagem ficar sobreposta no seu vídeo, e vice-versa, você tem que clicar, por exemplo, aqui na imagem, e arrastar ela para o canto, até vocês podem perceber que aparece uma linha azul, essa linha azul indica que agora o vídeo e a imagem estão separados. E você pode vir aqui, por exemplo, no vídeo, modificar apenas as propriedades dele, ou pode vir aqui na imagem e modificar individualmente as propriedades dela. E aqui embaixo você consegue deslizar, olha só, com o seu dedo para visualizar o que está acontecendo. Se você clicar aqui para poder fechar a timeline, um sistema de abas parecido com aquele que eu comentei antes, aqui embaixo você consegue ver as diferenças, por exemplo, nessa parte verde é o meu vídeo, nessa aqui roxa já começa a minha imagem. Eu posso dar o play para poder visualizar, e uma coisa é que vocês podem perceber que a minha open ali, ela está travando um pouco. Eu vou voltar aqui para o começo, olha só. Parece meio travada e tal, mas vocês podem perceber que o cursor, ele vai andando e vai ficando verde. Isso significa que meio que ele já renderizou uma parte ali da open, e aí se eu colocar para tocar de novo, aquele vídeo que está ali, ele já passou antes, então ele vai rodar mais suave, mais fluidamente. Por fim, tem algo muito legal aqui, que você pode clicar, independente se vai ser no vídeo, ou se vai ser na imagem, eu vou clicar aqui no transforme para poder fechar, e eu vou clicar aqui no botão de áudio, novamente, se você clicar no relógio, vai poder aplicar aqui algum efeito, caso você queira, colocar aqui frame no áudio, que eu sei que é meio estranho, mas é possível, mas clicando no botão de mais, você vai ter uma seção aqui mais interessante, onde você vai poder, por exemplo, aplicar efeitos, distorção, desfoque, aqui no blur e tal, mas a seção que eu recomendo você passar um pouco mais de tempo, é a asset story, ela vai demorar um pouco para poder carregar, mas aqui você vai ter diversos efeitos, que vão ser renderizados em tempo real aqui, isso significa que provavelmente sim, vai travar para caramba aí algumas vezes, então por exemplo, eu apliquei um efeito, eu vou colocar em uma parte que dá para perceber um pouco melhor, essa daqui, eu vou deixar ser reproduzido rapidinho, pode notar que tem um glitch ali rolando e tal, na minha open, está meio bugado e tal, beleza, mas eu posso clicar aqui no glitch, em intensidade, e eu posso vir aqui em configuração, e por exemplo, vir em with editor, e aí eu consigo mexer aqui nesse efeito de glitch, eu consigo moldar ele do jeito que eu quero, não é como só se tivesse um vídeo de glitch ali em cima, sei lá, um PNG e tal, e ele está rodando, não, você consegue vir aqui, por exemplo, e deixar aquele efeito ali, um pouco mais intenso, ou um pouco mais tranquilo, olha só, ele ficou bem maior, a amplitude dele ficou bem maior, e você consegue vir aqui, mexendo nisso, não só nesse efeito, quanto também em outros, eu vou desfazer isso daqui, quanto mais efeitos você colocar, você pode colocar, inclusive, simultaneamente mais de um, é o que eu vou fazer, mas o projeto vai ficar pesado, vou voltar rapidinho no vídeo, clica no botão de mais, a set story, e eu vou pegar, por exemplo, esse efeito de fogo aqui, olha só, esse efeito de fogo é bem legal, porque ele já tem direto as configurações, as propriedades, são muitas propriedades, por isso que eu falei, que é um editor muito interessante, e eu vou vir, por exemplo, aqui em, na hora de eu colocar, para vocês verem, como que ele está primeiramente, olha lá, está pegando fogo e tal, o fogo está devagar, tal, eu vou vir aqui em velocidade, e eu vou deixar a velocidade, um pouco mais rápida, 900, olha lá, o fogo vai começar, bem mais rápido, e eu consigo, por exemplo, alterar também a intensidade do fogo, olha só, eu mudei automaticamente ali, o fogo, ele já mudou para caramba, e como eu falei, o fogo, ele está sendo renderizado aqui, assim como qualquer outro efeito, então, são partículas mesmo, que estão sendo construídas aqui, isso com certeza, vai influenciar depois, caso você queira renderizar, vai demorar muito mais tempo, porque o efeito está sendo construído aqui, assim como várias outras coisas, que você pode aplicar direto, não é meio que já pronto, ele vai renderizar no seu celular, enfim, caso eu tenha colocado algum efeito aqui, eu queira minimizar ele, posso vir aqui, e para ele poder não ficar travando na minha edição, eu posso clicar nesse olho, e aí o efeito ele vai sumir temporariamente, você não vai visualizar, apesar de estar ali, e tem muitas outras coisas, que você pode brincar aqui com esse editor, como eu falei, ele é bem potente, aqui embaixo ainda posso mexer na minha timeline, para ir para um ponto específico, para poder ficar mais fácil de observar, e clicando aqui na timeline em si, você tem um controle de algumas coisas, caso você queira clicar diretamente em uma determinada parte, para poder digitar individualmente, você pode, se você não gostou, quer excluir, sei lá, quer duplicar, fazer qualquer coisa, você pode clicar diretamente aqui, nessa mídia, clicar aqui nessas três barrinhas, e por exemplo, vir aqui e deletar, pronto, por fim, você ainda vai ter uma parte aqui, de máscaras, e também de inserção de objetos, que eu não comento muito, mas por exemplo, você pode vir aqui, e adicionar uma máscara, e você mesmo vir aqui, recortar ela, eu já comentei um pouco melhor de máscaras, nesse vídeo, que está aparecendo no card, e a seção de formas dele, eu não vou comentar aqui também, pode ficar para um outro vídeo no futuro, ela é muito parecida também, com o que a gente tem lá no Alimotion, e para mim poder renderizar esse vídeo, eu tenho algumas opções, eu posso fechar a timeline aqui, e clicar em root, quando você clica em root, você volta aqui para a seleção geral, e você pode vir aqui em export, se quiser deixar alguma qualidade específica, pode deixar, pode alterar outra configuração, e você clica aqui no botão verde, de play, para começar a renderizar, como eu falei, sim, vai demorar para caramba, se você aplicou muitos efeitos, porém, se você deixou de boa, se você ocultou algum efeito, apenas para ver como que é, vai renderizar um pouco mais rápido, você vai ter a opção também, de exportar ele, clicando aqui direto, no botão de baixo, e aí você vai vir, para a mesma tela, eu vou deixar aquele efeito aplicado, pelo menos o de fogo, e o de glitch também vai, e eu vou apagar a imagem, agora sim, eu vou colocar para exportar, e vocês viram ali, que é basicamente uma open, só com, sei lá, uns 20 segundos, e eu apliquei um efeito de glitch, e também apliquei ali, um efeito de fogo, meio estranho, vamos ver quanto tempo demora, para renderizar, e aqui eu tenho o tempo que já passou, e o tempo esperado para terminar, nem sempre isso é 100% verdadeiro, mas dá para você ter uma noção aí, do que está acontecendo, com o seu projeto, o vídeo terminou, olha aqui, aparece exportado com sucesso, e aí você pode compartilhar ele, ou pode dar um ok, não tem como visualizar direto, porque ele também não tem um visualizador interno, mas vamos na minha galeria, ele está aqui, mano, e nossa, é só fogo ali, glitches muito louco, podem notar que não tem marca d'água, e até que eu achei que renderizou, um pouco rápido demais, mas vocês viram ali, que deixa eu ver, esse vídeo ele tem 10 segundos, demorou aproximadamente, acho que uns 30, para poder renderizar, com alguns efeitos, é um editor muito bom, eu tive alguns bugs com ele, infelizmente, enquanto eu estava testando, mas eu recomendo, para quem quiser, um editor fora do comum, fora do normal, passar um bom tempo ali, eu sei que a primeira vez, que você baixar e abrir ele, é uma nave espacial, você vai ficar, meu Deus, eu não consigo entender isso, muita gente fica nessa, eu sou assim, com alguns editores, por isso que eu demorei, para falar dele, eu também não queria, ter que me aventurar ali, mas cara, eu falei, hoje vai, eu comecei a mexer, eu peguei a prática, sei lá, meia hora, já peguei mais ou menos, os conceitos, achei muito legal, quero ver se uma boa parte da galera, vai conseguir instalar, quem sabe, não rola mais uns vídeos dele, aqui no canal, de qualquer forma, comenta embaixo, se você já conhecia, não conhecia, se gostou, se não gostou desse editor, eu gostei para caramba, mano, e vi um editor feito aqui na Unity, é algo peculiar, as funções dele, realmente, são muito boas, e ele parece estar em desenvolvimento, ainda, por mais que não esteja em beta, aqui na Google Play, a gente vê constantemente, aqui, algumas atualizações, falando que, houve uma pequena melhoria ali, uma correção de bugs, aqui, eu acho que no futuro, sim, a gente deve ver, uma atualização, para poder corrigir mais bugs, porque, como eu falei, eu tive, sim, alguns problemas, e eu não acho, que ele vai ficar, tão cedo disponível, para dispositivos, menos potentes, porque vocês viram ali, o quão complexo ele é, e a quantidade de recursos, e de memória, que ele deve exigir, do celular, não está escrito, se você gostou desse vídeo, galera, não esquece, de estar deixando o seu like, agora, se não gostou, fica à vontade, para deixar o dislike, comentar, o que a gente pode, estar melhorando, manter a calma, joguem o jogo, falou, e até mais. E aí